Os policiais da Polinter conseguiram recuperar este veículo aqui. O detalhe é que ele foi totalmente alterado, com números de chassi e também o número do motor. Os elementos que roubaram esse veículo, para que pudesse despistar e atrapalhar mais o trabalho da polícia, eles fizeram um trabalho de alteração então. Mas isso não conseguiu impedir que a polícia conseguisse recuperar esse veículo e identificar também essas alterações. Nós aqui da Polinter fomos chamados pela equipe de investigação do terceiro DP. Eles fizeram abordagem a um empresário que estava com esse carro e suspeitaram. Mas só que aqui foi feita uma adulteração muito perfeita. Eles adulteraram numeração de chassi, de motor, até o vidro do carro aqui foi adulterado. Todo o vidro foi adulterado. Então é uma adulteração muito bem feita. Você vê que é um carro novo, 2014, e ela estava montada e com a placa de um carro de 2012. Então estava como se fosse um clone de um carro de 2012, um carro de 2014. Foi modificado o chassi, foi modificado, como bem falei, o motor e também outros sinais identificadores, como também duvido, e algumas etiquetas falsas. Ele fala que foi enganado. Não, porque você imediatamente tem que procurar as autoridades quando compra um carro. Por isso que eu deixo um alerta para as pessoas. Quando for comprar veículos semi-novos, usados, vai nessas lojas de usados, de veículos usados, você não sabe a procedência? Você vem aqui na Polinta e faça a vistoria. Nossos vistoriadores são expertos no assunto. Não tem um carro roubado que passe aqui pela vistoria da Polinta que não seja derrubado. Então venha para cá. Vai comprar um carro usado? Venha na Polinta. Faça uma vistoria. Tire sua dúvida. Não confie só na conversa de vendedor, que está caindo muito vendedor aqui, desonesto. Então pega no carro, modificando, fazendo as modificações e vendendo para o pessoal. Vale lembrar também que o trabalho de investigações da Polinta, na recuperação de veículos roubados, e também nas prisões de algumas pessoas que vêm tomando carros de assalto, esse trabalho de investigação também vem resultando em um trabalho preventivo, que vem reduzindo também os números de carros roubados. Sim. Esse carro aqui, ele foi roubado em 13 de fevereiro de 2015. Foi roubado ali na rua Carlotinha Brito, no bairro Redonda. Foi que conseguiram a recuperação dele. Como ele, de janeiro a agosto, a Polinta conseguiu recuperar 1.660 carros juntamente com a polícia militar. Então você vê que o número é alto. Em comparação ao ano passado, no mesmo período de janeiro a agosto, foram 1.346. Houve um acréscimo de 19% da recuperação. Houve um aumento dos roubos até julho. Então até julho houve um aumento de 17% em relação ao ano passado. O trabalho da polícia, através da Polinta e também com o apoio da polícia militar, os trabalhos de investigações estão também sendo trabalhos preventivos, porque de acordo com as recuperações dos veículos que são tomados de assaltos e também com as prisões de pessoas que vêm praticando crime, tomando carros de assalto, isso vem também coibindo a ação de elementos que roubam veículos. Este carro aqui foi roubado, foi todo adulterado, mas a Polinta também conseguiu recuperar esse carro e identificar essas alterações. E agora ele vai ser entregue de volta ao proprietário, após todo um trâmite burocrático, é claro, para que ele possa comprovar a propriedade do veículo. Mas o interessante é que a Polinta, além de investigar e recuperar e prender, também está coibindo as ações e elementos que vêm tomando veículos de assalto. Com imagens de Cipreno Alves, Chico Filho, na Mira da Notícia.